E agora a gente tá na calvície, tá nem pra montar, né, nem só fez tudo, tipo agora. Tô indo pra casa, tô precisando de atenção aqui, ó, tá bem aqui em cima, onde aparece o membro, e já tá acabando o tempo aqui, aí eu tô gravando os shows, e essa eu vou gravar pra matar a saudade com o carro dos meus inscritos. Gente, eu tô aqui, tá? Tchau!